E aí, tudo certo? Chegamos a hora, um domingão, tá lembra dessa aí? Chegamos ao domingo, dia 27 de agosto, lembra de premeditando o beck? Era um domingão, tinha muito sol, minha vó na frente, lembra disso? Ei, quanto tempo, hein? Domingão, 27 de agosto, e o análise de notícias internacionais no ar, com os principais destaques da semana no mundo, os fatos mais importantes e os reflexos do seu dia a dia. Bom, vou te contar hoje quais os impactos para o Brasil de uma eventual expansão dos BRICS. A cúpula dos BRICS, sediada na cidade de Joanesburgo, na África do Sul, tem como um dos temas centrais a adesão de novos membros. Ao todo, 23 países apresentaram pedidos oficiais para aderir ao bloco. Fico pensando como é que vai ficar a sigla, né? O grupo reúne cinco países emergentes que articulam entre si medidas para apoiar o desenvolvimento de seus pares. Atualmente, os BRICS é composto pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, cujas iniciais formam o acrônimo que batiza a organização. Por isso que eu queria ver agora, com 28 países, como é que vai ficar a sigla, né? Entre os principais pretendentes que desejam integrar o grupo estão desde a Argentina, isso aí tem o dedo do Lula e a gente sabe disso, e a Arábia Saudita, cujos ingressos receberam endosso do presidente Lula até Bangladesh e Indonésia. Apesar da inclinação favorável por parte do presidente brasileiro, William Dalligan, que é professor e pesquisador do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas, do Rio Grande do Sul, pontua que este é um processo delicado que deve ser bem planejado, pois ainda há resistência sobre ele. O professor Carlos Eduardo Carvalho, no Departamento de Economia da PUC de São Paulo, reforça o receio ao indicar que a participação do Brasil no BRICS poderia diminuir. É claro, saltando de 5 para 28, dá para imaginar que esse bolo terá fatias menores. Os países que têm interesse em fazer parte do bloco agora são. Atenção para a lista. É surpreendente e, ao final, justifica o nosso comentário. Arábia Saudita, Argélia, Argentina, Bahrein, Bangladesh, Belarus, Bolívia, Bolívia, Cazaquistão, atenção, Cuba. Cuba, os caras estão sem comida, sem papel higiênico, sem sabonete, os caras estão passando fome em Cuba, prostituição cresceu diante dos números de doenças sexualmente transmissíveis e Cuba, quer se colocar no grupo, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Honduras, Indonésia, Irã, Kuwait, Marrocos, México, Nigéria, Palestina, Senegal, Tailândia, Venezuela, não vai achar que é brincadeira, Venezuela, 96% da sua população abaixo da linha da pobreza. Venezuela, quer entrar no grupo, e o Vietnã. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já endossou publicamente o seu apoio ao ingresso de países como Argentina, amigão do Alberto Fernandes, Venezuela, amicíssimo do Maduro, Emirados Árabes e Arábia Saudita, que recentemente enviou uma comitiva para eventos com autoridades brasileiras na Fiesp. Durante a visita foram anunciados 26 acordos bilaterais. O professor de economia da PUC reforça que, além do Brasil, Rússia e China já se manifestaram favoravelmente à entrada do Irã e dos sauditas, respectivamente. Sobre o impacto para o bloco, Carvalho pontua que os dois países fortaleceriam a independência petroleira dos BRICS, que se aproximaria da organização dos países exportadores de petróleo ao PEP. Carvalho também destaca a intenção do Brasil em incluir os aliados latino-americanos. A polêmica que Carvalho ressalta se conecta à atual situação da Argentina e também da Venezuela. O professor, faltou falar de Cuba, né? Desde a fundação do BRICS em 2009, quando à época o bloco era apenas BRIC, sem a África do Sul, a única expansão que ocorreu foi em 2011 com a entrada do país africano. Desde então, o debate sobre novas adições vem sendo retomado nas últimas cúpulas. Já para o professor de Economia da PUC-SP e ex-presidente do Conselho Federal de Economia, Antônio Correia de Lacerda, o ingresso de novos países seria positivo para o Brasil. Lacerda ressalta que as novas adesões virão para fortalecer as iniciativas do bloco, de modo que o Brasil só tem a ganhar. Contudo, ele reforça que devem ser estabelecidos critérios para que não seja uma expansão por si só. Abre aspas, é necessário um crescimento sustentável, ou seja, com base nos interesses previamente discutidos entre os membros. Fecha aspas, concluiu o professor. William Dowdegan não exclui o fato que os novos membros ampliariam a representatividade do bloco. Ah, com Cuba, Venezuela, nossa, vai aumentar. Assim consolidando o BRICS como uma voz do mundo em desenvolvimento. Será que a mesma lista que o Liris não tiveram acesso lá? Com Venezuela, Cuba. Contudo, o internacionalista indaga que o desejo de expandir não basta. Com o tamanho reduzido do bloco e a falta de um dever institucional, sem obrigações e deveres legais, o BRICS é mais visto como um esforço diplomático. A dinâmica entre os seus membros é harmoniosa e respeitosa com a independência de cada nação. E, desse modo, para Dowdegan, a expansão desmedida do bloco pode acarretar desconfiguração de sua ideia original. Por conta desses critérios ainda não estarem definidos, Dowdegan aponta que ainda é difícil afirmar quais dos países que já apresentaram solicitações têm mais chances de serem aceitos na organização. Durante encontro com a imprensa no Palácio do Itamaraty, o secretário de Ásia e Pacífico Eduardo Paes Saboia reforçou a importância de se discutirem princípios e procedimentos para a expansão. O modelo desta reforma também deve ser definido, uma vez que pode acontecer ou pela entrada em si de novos países ou com o estabelecimento de uma categoria de associados, segundo Saboia. Bom, numa lista onde a gente fala de países em desenvolvimento e nós encontramos, dentre eles, Cuba e Venezuela, a Argentina caminha para uma retomada com uma eventual e provável vitória de Javier Milley no primeiro turno. Há uma onda na Argentina que deve levá-lo a essa vitória. Agora, Cuba e Venezuela, num grupo de países em desenvolvimento, isso não é um ataque? Ataque ao Ocidente, àqueles que defendem as democracias mundo afora, embora alguns que defendam a democracia do Brasil apoiam Cuba, idolatram o Nicolás Maduro. Há uma incoerência, enfim, há uma hipocrisia também. Agora, também há uma análise que merece ser feita. É um bloco onde estes países latino-americanos, Bolívia, Cuba, Venezuela, Argentina e Brasil, ficariam absolutamente deslocados dentro de um grupo que nitidamente surge, quer ganhar força, para um embate, eventual embate, pode ser comercial simplesmente, com o Ocidente. Aí vai estar o Brasil lá, acenando para o Putin, para Xi Jinping, para Nicolás Maduro, para Miguel Dias Canel em Cuba. Onde isso vai parar? O Brasil perde, e perde muito, se é que já ganhou alguma coisa com os BRICS. Esse é o Análise de Notícias Internacionais, que volta amanhã, segunda-feira, com mais informação para você. Um ótimo domingo! Até lá!